Os nossos jovens estavam saindo das aldeias buscando serviço fora, quando estudavam já não queriam mais voltar para a aldeia, né? Então a gente viu que nós estávamos evadindo da aldeia, deixando a terra esvaziar, né? E a gente decidiu, em conjunto com todas as lideranças, de criar esse projeto, que hoje já está com 17, já está com 18 anos. Então, ele trouxe toda a população de volta para dentro da terra indígena. Com um ano e pouco que a gente desenvolveu o projeto, já zeramos o índice da desnutrição. Nós tínhamos esses dados apontados pela saúde indígena, né? Que ali a desnutrição era muito grande. O índice das mulheres que perdiam bebês ainda, dentro do ventre ainda, né? E muitas coisas que aconteciam, né? Por falta de alimentação. E aí a gente criou esse projeto que hoje ela está somando com a educação. Nós contribuímos com alunos que estão estudando fora da aldeia. Contribuímos com a saúde. Complementamos com medicamentos que não tem no RENAME, né? Que é da rede SUS ali, que o governo fornece. Nós contribuímos com exames especializados, cirurgias, né? E também na cultura, o fortalecimento da cultura. E também outros projetos de subsistência, como a criação de peixe, de aves, apicultura. E também o étnico do turismo, né? Que também é um projeto agregado ali que gera receita para as comunidades locais. Além de fortalecer a cultura e mostrar para a sociedade que nós, mesmo sendo empreendedores, nós temos a nossa cultura, preservamos o nosso meio ambiente natural, conforme Deus deixou ali, né?